Rapaziada, pra vocês que vai comprar um Ford Fiesta agora em 2024, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo muito de valor pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês quanto fica pra fazer o cabeçote do Ford Fiesta. Então, pra você que tem essa dúvida, pra você que tem um Fiesta, pra você que é fiesteiro de plantão, fica nesse vídeo que eu vou passar todas as informações que vocês precisam saber sobre isso. Pra você que não sabe muita coisa sobre carro, tudo mais, então hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Então fica nesse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez pros fiesteiros de plantão e pro pessoal que tá de olho em comprar um Ford Fiesta. Hoje eu tô trazendo mais um conteúdo de valor pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês quanto custa pra tá fazendo o cabeçote do Ford Fiesta. E assim pra todos os carros, rapaziada. Você que tem um outro carro, fala assim, pô, garra, mas você tá falando de Ford Fiesta, eu não vou assistir não. Isso serve pro seu carro também, porque pra qualquer carro é quase o mesmo valor. Então, pra muitos carros populares, são o mesmo preço. Agora eu não vou falar de outros carros esportivos, carros bem mais caros. Aí acaba extrapolando um pouco. Mas os carros popularzinhos, então vale muito a pena você tá ficando aí pra saber um pouquinho mais sobre valores, hein. Então eu já peço pra vocês deixando o like e vamos se inscrever no canal. Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Esse daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge. Cara, carrinho top pra você ter agora em 2024. Eu sempre falo em todos os vídeos que eu tô gravando que esse carro aqui ainda vale muito a pena você ter. Vale muito a pena você tá partindo pra ele agora em 2024, que é um carro guerreiro. É um carro muito bom, é um carro que não fica pra trás. Inclusive, se você falar que vai vender, abrir a boca você fica sem. Porque quem conhece sobre carro, sabe que esse daqui é um dos melhores carros aí que tem popular na rua. E você vê muito Fiesta. Onde você vai, você sempre tá vendo um carro desse daqui, né. Você pode olhar na sua rua aí, sempre alguém vai ter. Sempre algum vizinho vai ter, algum amigo, algum parente. Ou onde você vai, você vai ver um estacionado na rua ou passando por você. Se fosse ruim, não teria muitos desse daqui na rua. Foi um dos carros mais vendidos da Ford, né. Uns carrinhos populares mais vendidos aí. E hoje eu tô trazendo um esclarecimento de algumas dúvidas sobre cabeçote desse carro. Vocês sabem que chega um tempo que todos os carros têm que fazer cabeçote. Não tem pra onde correr. Se hoje você tem um carro novo, daqui um tempo vai demorar. Mas vai chegar o dia de você fazer o cabeçote. Então, todos os carros que andam pra lá e pra cá, um dia vai chegar a hora de tá fazendo cabeçote. Mas muitos vão falar, pô, Gá, mas eu tenho que fazer cabeçote do meu carro. Você tá falando que eu já tenho que parar pra tá fazendo cabeçote? Não, rapaziada. Claro que não. Mas todos os carros têm que fazer o cabeçote um dia. Não importa se você tá comprando carro zero hoje. Vai demorar muito pra você tá fazendo esse cabeçote. Em breve, um dia, lá pra frente, você vai precisar fazer. Então, vamos falando aqui sobre junta de cabeçote, sobre esse cabeçote. Quanto custa pra tá fazendo um cabeçote do Ford Fiesta 2003? E assim serve pra qualquer carro aí que você tenha, né. Esse modelo aqui é o motor Zetec Rocan. E não liga aqui que o motor tá um pouquinho sujo, né. Meu pai usa pra ir trabalhar todos os dias, então tem que dar um talento, mas isso é de menos. Então, muitas pessoas têm dúvida de falar. Pô, Gá, mas quanto que tá saindo pra fazer um cabeçote hoje em dia de um Ford Fiesta? Ou assim como outro carro? Rapaziada, você vai gastar aí na base de uns 2 mil reais aí pra tá mexendo no seu cabeçote. De 2 mil pra baixo aí, um preço muito elevado como 3 mil, 4 mil aí já é outra coisa, cara. Se cobrarem esse daí de você, você fica esperto, rapaziada, porque aí estão te passando a perna. Sobre valores de cabeçote, né. Tem muitos mecânicos aí que cobram um absurdo. Eu não tô criticando os mecânicos, mas tem mecânico aí que não age muito certo aí nos valores. E eu falo pra vocês que fazer cabeçote não é uma coisa muito crítica no carro, né. É um negócio que tem que ser cobrado absurdo. Então, é de 2 mil reais pra baixo pra tá fazendo isso aí. Se te cobrarem 3, 2,5, 4 mil, cara, investiguem, vai em outros mecânicos, porque alguma coisa tá errada aí. Porque esse valor já é pra tá fazendo o motor inteiro. Então, fiquem ligados, cara, fica ligado. Porque pra tá fazendo um cabeçote aí, é de 2 mil reais pra baixo. Então, fiquem ligados, rapaziada, fiquem ligados. Então, por isso que eu falo pra vocês, pesquisem bem antes de tá fazendo algum serviço, né. Não tô criticando mecânicos, mas vocês sabem que hoje em dia tá muito complicado as coisas. Então, é muito importante você tá indo em alguns mecânicos, vendo valores. Você vai ver as diferenças de valores pra cada mecânico. Claro que tem um mecânico top de linha. Tem o de fundo de quintal. Tem aqueles lá que tá trampando aí, que não cobra muito. Tem o justo. Tem aqueles que extrapolam tudo, passam do limite. Cara, sempre tem, rapaziada. Então, não adianta vir falar, porque sempre tem. Já passei muito sufoco com isso, hein. Então, pra galera aí que tem dúvida sobre junta de cabeçote, pra tá fazendo aí o cabeçote aí, você vai gastar uns 2 conto aí, né, pra deixar ele filé. Agora, se for parte de baixo, né, que tiver que mexer no motor aí, ferrou tudo, travou o motor, vai ter que abrir, vai ter que fazer aquela lambança lá embaixo do motor. Cara, aí você vai gastar um pouco mais. Você vai gastar muito mais de 2 mil. Muito mais que isso. Mas, fazendo junta de cabeçote, trocando a juntinha de cabeçote ali, tudo mais. Fazendo a reti, fica ali tranquilo aí, 2 mil conto aí, você morre com isso. E não tem aquele negócio de 3, 4 mil reais, não. Cobrou 3, 4 mil reais, alguma coisa tá errada aí. Então, dá uma averiguada. Dá uma ida em outros mecânicos pra tá vendo aí, se realmente tá sendo cobrado um valor aí justo, ou se tá extrapolando. Aí, muita gente vai chegar falando assim, pô, Gá, mas aí você falou que fica 2 conto pra fazer um cabeçote. Rapaziada, depende do mecânico. Se você levar um mecânico top de linha mesmo, aquele mecânico que você só vai carrão, só vai nave, claro que vai ser um pouco mais caro. Mas não existe pagar 3 mil, 4 mil reais pra tá fazendo junta de cabeçote. Se te cobrarem isso, alguma coisa tá errada. Então, preste muita atenção quando você for levar, né, algum mecânico. Pesquisa bastante pra você tá ciente. Pesquisa na internet, entra lá também, dá uma pesquisada pra você não sair no prejuízo. Porque eu já vi muita gente saindo no prejuízo, fazendo simplesmente uma junta de cabeçote ali com a retífica tudo, gastar mais de 3 mil reais, cara. Eu fiquei de cara. Então, não fica tudo isso, mas vale muito a pena você estar conferindo, rapaziada. Vale muito a pena você estar indo em alguns mecânicos pra tá conferindo valores. E o trampo da pessoa também. Tá falando que fica isso pra fazer um cabeçote. Então, eu desanimei do carro. Rapaziada, se você tá pensando em desanimar do carro, não existe, cara. Todos os carros têm que fazer cabeçote. Todos os carros. Não adianta. Tem carros, claro. Quanto mais carrão você ter, mais caro é, né, mano. Você vai pegar uma BMW, vai fazer um cabeçote de uma BMW, claro que vai ser diferente de um carro popular. Porque uma BMW, ela custa muito mais caro. É umas peças muito melhores. É umas peças muito mais top. É um negócio diferenciadão, né. Porque o carro já é caro, mano. BMW é top de linha. Então, tem essas diferenças de valor também, né. Depende muito do carro. Se for um carro popular aí, é nessa quantia que eu falei pra vocês. Agora, se for uma BMW, se for um carro aí dos top, dos brabo mesmo, de algumas marcas, Mercedes e tudo mais, aí é um pouco mais caro, rapaziada. Então, eu tô falando do Ford Fiesta e alguns carros populares que fica nesse valor. Então, preste muita atenção a hora que você for em algum mecânico, a hora que você for pesquisar sobre junta de cabeçote e tudo mais. Mas, eu falo pra vocês que esse daqui é um excelente carro. Ele aguenta muita quilometragem pra tá fazendo a junta de cabeçote. Junta de cabeçote é coisa simples. É coisa que todo carro tem que fazer. Não tem jeito. Já fiz do Polo uma vez. O Ford Fiesta aqui, ele tá precisando fazer a junta de cabeçote. Que já deu tempo lá. Vai ter que fazer essa manutenção. Eu vou gravar tudo pra vocês quando for fazer. Tudo mais. Vou passar certinho os valores pra vocês não ficarem por fora. Beleza, rapaziada? Mas, é essa base aí de R$ 2.000, que morre ali a junta de cabeçote. Pra fazer retífica certinha ali. E deixar seu carro filé novamente. Mas, lembrando vocês que esse daqui é um excelentíssimo carro pra você ter hoje em dia, agora em 2024. Então, fica com esse vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido, esclarecido um pouco da dúvida de vocês sobre esse carro aqui. Que muitas pessoas têm dúvida até hoje sobre o Ford Fiesta. Sobre alguns carros, sobre algumas informações aí que muitas pessoas não passam. Sobre algumas manutenções que são, precisa ser feito. Então, mais um conteúdo de valor pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. O Fiesta, tô nada! Então é isso, você viu? O cara acabou de parar ali, né? Perguntou se eu tô vendendo o Ford Fiesta. Pra vocês verem que não é um carro ruim. E é isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. E é isso, rapaziada.